Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP LaserJet Pro M102W no Wi-Fi. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Na linha de pesquisa do Google Chrome, você digite aqui DrivesHP M102W. E dê um Enter. Na primeira linha de pesquisa, clique nela. Aqui já está mostrando o Windows detectado, a foto da impressora. Então clique aqui nesse primeiro software de instalação do produto. Clique em Download. Aguarde um minutinho até terminar e descarregar o instalador. Clique aqui no instalador. Já vai começar a extrair os arquivos que estão compactados. Assim. Continuar. Marque aqui a caixinha de diálogo. Em Aceitar. Nesse momento você deixa a sua impressora já ligada. Somente ligado com cabo de força. Aparece essas duas opções. Configuração automática recomendado. Ou configuração manual. Qualquer uma dessas duas aqui, você consegue fazer a instalação no Wi-Fi. Vamos tentar na configuração manual. Na configuração manual, ela possibilita para você escolher as três opções de conexão. Sem fio, USB ou conectar mais tarde. Clique aqui em Sem fio. Caso você queira instalar na USB, você marca aqui e caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar na descrição um vídeo já completo, passo a passo, mostrando para você como que instala na porta USB. Então, clique aqui em Sem fio. E próximo. Aguarde um minutinho que vai verificar o ambiente de rede. Ele está te pedindo aqui para você usar um cabo USB momentaneamente. A sua impressora será instalada no Wi-Fi. Porém, por algum motivo ou outro, o sistema, na hora que fez aquele ambiente de rede, ele achou melhor instalar com o auxílio do cabo USB momentaneamente. Assim que terminar, ele vai te pedir para você desconectar esse cabo. Tudo bem? Então, vamos lá. Conectei lá o cabo USB na impressora e a outra ponta lá no computador. Já reconheceu lá a impressora. Como nós estamos instalando no Wi-Fi, com o auxílio do cabo, já achou aqui a minha rede e já colocou aqui a minha senha, pois a minha senha já está gravada. Caso não apareça aqui a sua senha, geralmente não aparece, você digite aqui a senha da sua rede. Escolha aqui a sua internet aí da sua casa ou do seu serviço. Tudo bem? Caso não apareça aqui, vai mostrar uma opção para você escolher a sua internet. No meu caso aqui já foi direto. Já mostrou aqui a minha rede e já a minha senha. Mas, geralmente, às vezes não mostra a senha e nem a rede aqui. Pode ser que mostre aqui uma lista de redes e nessa lista vai incluir a sua. Aí você escolhe a sua internet e digite a sua senha. Aqui embaixo, clique em Sim, desejo usar essa rede. Próximo. Instalação de dispositivo de rede. Clique aqui em Próximo. Configuração concluída. Você pode usar o dispositivo sem fio. Desconecte o cabo USB e clique em Próximo. Neste momento, a sua impressora já está instalada no Wi-Fi com o auxílio do cabo USB. É só você desconectar o cabo USB. Vou desconectar. E agora a impressora está ligada somente com o cabo de força. Clique aqui em Próximo. Removendo arquivos de configuração temporária que não são mais necessários. Talvez sejam aqueles arquivos de USB e tudo mais. E aguarde mais um minutinho para terminar o processo de configuração do dispositivo. Aqui praticamente já está instalada, mas vão terminar. Às vezes fazem algumas perguntas relevantes, mas propriamente já está instalada. Pode fazer algumas perguntas aqui. Caso você queira responder, é só você marcar aqui. Vai te perguntar aqui qual será o uso principal do dispositivo. Você pode colocar aqui em Um Lar. Isso aqui você pode clicar em Próximo. Acho que dá para sair dessa tela também. Praticamente já está instalado. É só clicar aqui em Fechar. Aqui ó, configuração concluída. Coloca aqui em Fechar. E agora a sua impressora já está instalada. Para fazer uma impressão de teste, você vai lá no dispositivo da impressora. Ou pode entrar em algum programa aí do Word, PDF e fazer um teste. Vamos lá no dispositivo da impressora. Escreve aqui na linha, nessa barra de pesquisa, painel de controle. Clica aqui em Painel de Controle. Nessa parte aqui de Hardware e Sons, clica aqui em Exibir Impressoras e Dispositivo. A impressora instalada é essa aqui. Clica aqui com o botão direito. Propriedades da impressora. Propriedades da impressora e imprimir página de teste. Impressora instalada na rede. Sem fio. Somente ligado no cabo de força. Por isso que teve o auxílio só do cabo USB. Então é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.